O que é que conta? Isso Ele também fez Ele já fez O bichinho já era Ele gravou Ele vai levar 50 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3,3 1,2,3,3 Então vamos ao lugar do Ricardo. É, você também chama Ricardo, né? Ó, sete, dois. Quarenta, quatro. Tem que ser aqui. Trinta aqui não. É esse aqui. Vamos lá. Trinta e seis. Bom, vou lá. Já pode, meu caralho. Trinta e seis. Opa! Vai cortar. 29 24 15 28 19 28 19 19 19 20 20 22 22 23 23 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 28 28 29 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 32 30 31 32 32 32 32 33 33 Agora eu vou tirar o bicho dele. 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 Eu vou tirar o bicho dele.